Olá, meu nome é Felipe Guimarães, eu sou especialista em prótese dentária, estou me especializando agora em implante. E o que muitas pessoas que utilizam prótese dentária, elas me perguntam é se é possível elas fazerem implante, aquele espaço que elas não têm dente, se daria para fazer o implante e trocar a ponte móvel convencional ou mesmo a dentadura ou até a prótese fixa sobre dentes por implante na boca, visando preservar os dentes que ela já tem ou mesmo melhorar o conforto, a estética, até a segurança da pessoa para falar e comer em público. Então pensando nisso, hoje com esse vídeo a gente vai tirar algumas dúvidas do que seria um implante, tirar alguns mitos que acabam assustando as pessoas e que não é nada disso. Hoje em dia o implante é uma realidade e é um procedimento até simples de se fazer, é bem comum de se fazer. Então, na primeira consulta, a pessoa já traz uma radiografia panorâmica, que é um exame de imagem simples, comum, que vários profissionais pedem. Com esse exame de imagem a gente consegue ver se a pessoa tem o mínimo de osso necessário naquela região que ela quer fazer os implantes. A gente consegue ver quantos implantes mais ou menos seriam necessários para preencher aquele espaço. Dentro disso, a gente vê se a pessoa é diabética, se a pessoa é hipertensa. Hoje em dia, se o diabético ou o hipertenso estiver compensado, ele pode fazer implante sim. Lógico, a gente pede alguns exames de sangue, como o aglograma, o hemograma completo e a glicemia em jejum, para ver como é que está a saúde geral da pessoa. Estando tudo ok, a pessoa tendo confiança e estando disposta a passar pelo procedimento do implante, ela faz um outro exame de imagem mais sofisticado, que seria a tomografia computadorizada, onde a gente consegue avaliar com precisão a altura e a espessura de osso, para selecionar o implante adequado para cada região do osso dela. Depois da gente selecionar os implantes que serão utilizados, a pessoa no dia da cirurgia, a gente vai explicar antes a medicação que ela irá tomar, de acordo com a saúde dela, para não interferir também nos medicamentos que ela já utiliza diariamente. Fez o procedimento com material estéreo, com material totalmente descartável. Fez o procedimento, a pessoa vai usar uma prótese provisória, então aquela coisa de ah, eu vou ficar sem dente, poxa Felipe, será que vou ficar sem dente, não vou poder sair nem nada, não, você vai usar um provisório. Lógico, num primeiro momento a região vai estar muito sensível, porque você abriu a gengiva, fez o furo no osso e parafusou o implante ali e depois fechou isso tudo, então a região fica sensível, isso é normal. Talvez no primeiro dia você não consiga usar a prótese, bem provável, mas você já leva o provisório, você vai utilizar ao longo dos dias ele, vai tomar medicação, existe uma série de cuidados e produtos hoje em dia que diminuem o desconforto da pessoa após a cirurgia. E depois de 7 a 10 dias a pessoa já tira os pontos, a gengiva já está praticamente cicatrizada e aí a gente consegue ter um conforto muito maior na boca, utilizando esses produtos que tem hoje em dia. Se você for na farmácia você vai ver uma série de produtos que você não sabe nem para que servem, mas aqui com a nossa orientação você vai utilizar os produtos corretos. Olá, eu sou Felipe Guimarães, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato comigo que o mais rápido possível eu tentarei resolver o seu problema.